Música Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje estamos falando mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal. Como assim vazou as ligas que estarão presentes no jogo? Bom pessoal, se você não entendeu, fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo certinho pra você. Hoje nós falaremos sobre muitas coisas pessoal, porque vazou muitas coisas sobre o Grêmio, mas eu vou esperar sem eles liberarem mais coisas pra eu trazer mais vídeos também sobre esse assunto. Mas já deixa o seu like e também se inscreve no canal desde o começo pra você não perder mais nenhuma informação, nem tudo que virá do PES 2020 e também no lançamento do FIFA 20, beleza? Então quer ficar por dentro de tudo que rola? De tudo que for liberado? Se inscreve aqui abaixo pra não perder absolutamente nada. E, bora pro vídeo! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Bom, vamos lá, vamos entender como assim vazou as ligas do PES 2020. Bom, pessoal, como vocês sabem, hoje é dia 31 de julho, então ontem foi liberada aqui no Brasil as versões da demo para o PS4, Xbox One e também para o PC. Como eu também falei pra vocês em alguns vídeos atrás, a Konami até há uns anos atrás não liberaria a demo para todas as plataformas. Por exemplo, liberar para o PC no mesmo dia que para os consoles. Por quê? Porque se eles liberarem a demo para o PC, as pessoas se conseguem de uma forma bem tosca, vamos dizer que hackear, entre aspas, e conseguir ter acesso à base de dados do jogo e, consequentemente, saber tudo que virá na versão final dele. E hora a hora, né, foi o que aconteceu, acessaram sim a base das dademas e conseguiram ter acesso a tudo que virá na versão final do jogo. Bom, vou explicar pra vocês, pessoal, que isso, essas coisas, são as coisas que estão prontas no jogo, então não quer dizer que ela virá já no lançamento. Algumas delas virão no lançamento, eu diria que a maioria delas, outras também talvez estejam em negociações e outras também talvez estejam prontas para chegar em um futuro distante. Sim, eles já deixam pronto para quando essa liga chegar ao acerto com a empresa, eles vão lá e façam a inclusão, beleza? Então vamos lá mostrar pra vocês a lista de competições que estarão presentes no jogo. Bom, vamos começar a falar pra vocês, pessoal, que é a Copa Internacional, que quem não sabe, é a Copa do Mundo, porém genérica. Então sim, o PES 2020 pode seguir com a Copa do Mundo genérica e isso não é surpresa pra ninguém. Também a Copa de Europa, pessoal, que isso já mostra algumas coisas, alguns indicativos que Copa de Europa, quem não sabe, é a Eurocopa genérica. Bom, não sei, não sei, pessoal, porque não tem a Eurocopa na base de dados do jogo. Era um rumor que estava circulando na internet e que eu trouxe pra vocês também, que muito possivelmente a Eurocopa estaria licenciada no PES 2020, mas não está presente na base de dados do jogo. Está sim escrito Copa de Europa, que é a Eurocopa genérica, né? Então vamos esperar pra ver caso esse anúncio aconteça, né, pessoal? Mas até o momento não temos ela na base de dados. Também temos a Copa de África, a Copa de América, que é a Copa América também, pessoal, a Copa da África também, que é a Copa da África, que também é a Copa América. Pessoal, também temos a Copa da Ásia e Oceania, Copa Konami, presente na base de dados do jogo. Também temos a Liga Inglesa, que é sim a Premier League genérica, e como vocês sabem, isso é surpresa pra ninguém, a Premier League continuará genérica no PES 2020. Também temos presente a Liga 1 com o Forama, que é sim o campeonato francês, que estará sim licenciado com todas as 20 equipes. Então as pessoas que estavam falando, estavam me perguntando se o PSG viria genérico no PES 2020, mas isso não vai acontecer. Todas as 20 equipes da Liga Francesa estarão sim marcando presença no PES 2020. É claro que também teremos a bola e também o troféu licenciado do campeonato. Os placares, infelizmente, por esse ano, não chegarão ao Pro Evolution Soccer. A Liga Peu também, que é outro torneio genérico. Também teremos a Liga Italiana, pessoal, que é sim a Série A, que está confirmadíssima a chegar no PES 2020. A Série A italiana, 100% licenciada, não só no PES 2020 também, mas no FIFA 20. Também a Redivisie, que é a Liga Holandesa. A Liga Espanhola, genérica, pessoal, sim. A Liga Espanhola chegará genérica, com muitas equipes genéricas, porém o Barcelona e talvez algumas outras equipes do torneio virão licenciadas. Então vamos esperar. Também a África, pessoal, a Ásia e Oceania, que são aqueles continentes lá, vamos dizer que os outros da... Não sei como é que se chama, mas sim, tem esse torneio lá presente. Também temos a Copa da Itália. Copa da Espanha, que a Copa da Itália deve, talvez venha licenciada, eu acho que não virá. E a Copa da Espanha também é genérica. Copa de Los Países Barros, que é sim a Copa dos Países Baixos. E também temos a Copa da Inglaterra, a Copa da França. Sim, a Copa da Inglaterra é genérica, que seria a tal da FA Cup ou Carabao Cup, não sei, algum desses torneios. E também a Copa da Francesa, a Copa da Liga Francesa, talvez sim, venha licenciada. Inclusive já foi até confirmado, porém teremos que saber se já chegará já no lançamento através de alguma DLC. Também temos a Copa Peu. A Europa, pessoal, que a Europa é sim, talvez sejam os outros times da Europa. Outros, também temos a Sul-Americana, que eu acho que também sejam os outros times da América. Temos Liga lá presente, e eu estou citando para vocês como é que está lá presente na base de dados. Então talvez não dá para especificar exatamente quais são, né, pessoal? Também temos outros europeus, outros americanos. Eu acho que esse Europa aí talvez seja as seleções, né? Porque também temos aqui destacados outros europeus e outros sul-americanos. Também temos Copa Internacional de Equipes. Também temos lá presente, pessoal, a eliminatória da Europa. Copa, fase classificatória da África, que são sim, as eliminatórias para a Copa. Tudo tem lá presente. Eliminatória da América do Sul, fase classificatória Ásia e Oceania. Copa Open My Club, Copa Open My Club sim, que é online e tal, uso Copa também. Torneio Internacional de Equipes. Também temos presente na base da do jogo, pessoal, a Copa Internacional em Línea. Também temos lá Campeonato Konami, que eu nunca joguei, não sei como é que funciona. Também temos a Copa Open We Pass de Equipes. Copa Open We Pass de Seleções. Campeonato We Pass também. Liga Nos, que é a liga portuguesa, que continuará genérica para o game. Também temos a Copa de Portugal, pessoal. A Copa Novatos também lá presente. Equipes clássicas. Liga PDII. Campeonato Brasileiro. Copa Brasileira, porém ela está genérica, sim, pessoal. Não teremos a Copa do Brasil. Norte-americano, Centro-América e também Caribe. Liga Pla, Liga Paz. Também temos a Copa de Argentina, que é a Copa Argentina, a Copa do País da Argentina, que talvez venha licenciada. Copa do Chile também. Copa Pla, Copa Paz. Que são esses países, né? Que eu não sei, velho. Eu nunca me interessei por ver quais são as equipes que estão presentes nesses torneios genéricos. Norte e Centro-América. Outros clubes da Ásia e também outros clubes da África. Também temos a Ásia, que está especificado como Ásia, um continente. My Club Novatos. Também temos desafio de seleção mundial, Internacional Champions Cup, que é o torneio de pré-temporada, Internacional Champions Cup NA, que talvez seja da África, né, pessoal? Internacional Champions Cup da Ásia e também Internacional Champions Cup da América, sim. Também temos a Norte América, Copa da Rússia, Supercopa da Rússia, Copa da Turquia, Supercopa da Turquia também, Copa da Suíça, Copa da Bélgica, Supercopa da Bélgica, que quem não sabe essa Supercopa coloca frente a frente o vencedor da Liga com o vencedor da Copa. Copa da Escócia, Copa da Dinamarca, Copa da Colômbia também temos lá, Supercopa da Colômbia, Copa da China, Supercopa da China, Copa da Tailândia, Supercopa da Tailândia e também a Liga Colombiana. É claro que todas essas Supercopas que eu citei para vocês também teremos as ligas dessas times presentes, né, tipo a Supercopa da Bélgica, é claro que terá a Liga da Bélgica, a Supercopa da China terá a Liga da China e assim por diante, pessoal. Então essas são as ligas que estão presentes na base de dados do jogo. Então, sim, eu citei todas elas para vocês, pessoal, todas essas ligas estão sim presentes lá na base de dados, então isso é bem interessante. É claro que talvez teremos mais algumas, eu não consegui observar muitas coisas novas, tipo alguma liga de impacto nova na base de dados do PES, mas isso sim já deveria indicar algumas coisas, porque se teremos ligas novas no lançamento do PES já deveria estar presente na base de dados do jogo já pronta, né, porque eles não vão deixar para fazer depois, terem 40 dias para produzir tudo e incluir na base de dados. Então eu não sei se teremos alguma nova liga de muito impacto, tipo uma liga que realmente fale, cara. Fora a Liga Italiana, que nós já sabemos, né, pessoal, alguma liga que nós não fazemos ideia, tipo uma liga peruana, uma liga japonesa, infelizmente, elas não estão presentes na base de dados da demo. Sim, na demo só temos essas que eu citei para vocês. É claro que talvez pinte em alguma outra, pessoal, o fato é que essas ligas que eu citei para vocês é que de fato estarão presentes no game, algumas genéricas, outras licenciadas e assim por diante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, o vídeo hoje foi bem legal, falando sobre as ligas que vazaram sim. Eles ainda estão explorando a base de dados do jogo, então eu sei que eles descobrirem mais alguma coisa de impacto, mais alguma coisa que seja legal, tipo novas lendas que eu também já vi que liberaram. Muitas coisas muito interessantes eu trago para vocês também, beleza? Então, bom, pessoal, ficando por aqui. Deixa o seu like também, se inscreve no canal. Lembrando que eu trago vídeo todos os dias de Pro Evolution Soccer, então faça sua inscrição para não perder mais absolutamente nada. Até a próxima e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri